Essa semana começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior e os atletas da base vivem aí a expectativa do início da competição e também, claro, do reconhecimento e visibilidade em campo. E já que estamos em clima de final de ano, renovação de esperanças e um futuro próspero, a gente foi ouvir alguns dos garotos da base do ABC. Juntos, eles têm em comum o sonho de se tornarem jogadores profissionais de futebol. Quem nunca pensou em largar tudo e seguir os sonhos? Se você buscar a palavra persistência no dicionário, vai encontrar sinônimos como firmeza, perseverança e isso eles têm de sobra. Caio Veras, goleiro de base do ABC, 1,96m de altura. Arthur Diógenes, 18 anos, goleiro de base do ABC. E Davi Papel, meia atacante, 19 anos, um sonhador. Eu acredito muito no passo a passo, sabe? Cada dia a gente conquistando devagarzinho, primeiramente o sonho hoje é chegar ao profissional do ABC. E de pouquinho em pouquinho as coisas vão fluindo, que se Deus quiser chegar à seleção brasileira, chegar a um time grande na Europa. Os três vieram de lugares diferentes, carregam histórias de peso na bagagem. Batendo bola, eles compartilham não só da habilidade, mas do desejo de crescer no futebol. Minha primeira palavra, na verdade, foi bola, né? Comecei já gostando e desenvolvi o gosto pelo esporte. Virei goleiro e hoje tenho a oportunidade de jogar no meu clube, no clube de infância, que é o ABC. E pra mim isso é um privilégio enorme. Já vim pra jogo aqui, já entrei no campo com jogadores que hoje eu treino com eles. Isso pra mim é uma coisa muito bacana. Até se aposentar na carreira de futebol, você imagina onde? Com certeza jogando na Copa do Mundo, sendo campeão pelo Brasil. Eu acho que é o sonho de todo garoto, quando começar a jogar futebol, é pensar na seleção brasileira. A gente tem trabalhado bastante que, primeiro a gente tem que fazer o papel deles dentro do clube. Fazer o papel deles, o melhor deles, dentro das categorias que eles estão disputando. E em fazendo isso, as coisas acontecerão normalmente. Nos sete dias da semana, os atletas treinam, exceto quando há jogo. A rotina exige disciplina. Só que o desafio maior está por vir. Já no próximo mês, os três garotos e outros jogadores da base do ABC vão participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha como é conhecida. Um dos torneios mais respeitados do país e que atrai olhares de grandes clubes. Para muitos, essa é uma boa oportunidade de chamar atenção nos gramados. A Copa São Paulo é sempre um desafio enorme. A gente vem se preparando bem para essa competição. A gente sabe da dificuldade que vai encontrar lá no estádio que a gente vai jogar. Mas é quase a diversidade que a gente vai mostrando o nosso melhor. E vamos para a Copa São Paulo firme para, se Deus quiser, fazer uma boa competição. A gente vem treinando forte, vem se preparando. Há bastantes dias já, sol quente, chuva. Então a gente espera refletir tudo isso com bons resultados. A competição paulista é disputada por 128 times, divididos em 32 grupos. O ABC se classificou depois da vitória em cima do Mossoró por 2x1 no sub-19 do estadual. Nomes como Matheus Matias e Fecim passaram pela base do Alvinegro e decolaram para o Corinthians, em São Paulo. O treinador Gilmar Oliveira vê chances de os garotos sonhadores também voarem alto. Eu torço para que todos eles consigam vencer no futebol, consigam galgar voos maiores. E que se Deus quiser, a grande maioria aí consiga os objetivos da vida. Costumo pedir muita fé, muita proteção a Deus para que Ele nos abençoe, porque acredito muito que é tudo através dEle e que a honra e toda a glória seja dada sempre a Deus. Por isso eu sempre tenho esse momento, porque sem Ele eu acredito que eu não sou nada. Então eu tenho esse momento de agradecimento. Um, dois, três, três! Tá aí, gente, é muito bonito, né?